Diretamente é... Respect Love Fuck Um também tem muito mais fantasia A questão do clima do vírus Bate no peito a responsa de ser maloqueiro De ser taxado pelos boy que nós não é de igual A opressão tomou conta desse país inteiro E o famoso preconceito virou surreal E quem não foge da responsa é sempre visto Com respeito, humildade vem de ver se nada vai mudar Primeiro eu boto arroz no prato Depois as plata no peito Um passo de cada vez eu sei que eu vou chegar Eles que criam o discurso e nós que pagam o pato Mais uma hora essa fonte deles vai secar Essa doença condenando mais que o Estado Informação é a cura e o funk a vacinar Não vou me equivocar Mas fique bem ciente, nosso funk é a raiz Não é de agora que nós tá tentando te mostrar Infelizmente esse é o nosso país Não vou me equivocar Mas fique bem ciente, nosso funk é a raiz Não é de agora que nós tá tentando te falar Infelizmente esse é o nosso país Esse é o nosso país Esse é o nosso país Nós entramos nessa guerra e informamos ao Estado Que o auxílio nunca curou cicatriz Esse é o nosso país Infelizmente é o nosso país Nós entramos nessa guerra e pedimos ao Estado E os governantes servem pra iludir o povo na direta Sem legenda e querendo roubar de novo Depois passa na TV salário novo e faz você acreditar O que eles dava, tira você do sufoco e quanto eles andam de nave do ano O povo se pergunta onde vai nosso dinheiro A lava jato tá aí pra te mostrar o que era pra te ajudar Sendo enviado pro estrangeiro A quebrada vivendo sem estrutura Mas só vejo viatura enquadrando trabalhadores Esse é pobre, negro, preto, favelado É tabuleiro montado só por causa da sua cor Eu deixo aqui um salve pro povo do gueto Que merece mais respeito, esse povo sofredor Comunidade, quero que vocês acorda Vamos dar uma direção nesse país Em Brasília os cara tudo tá forrado Enquanto na minha quebrada o gueto vive por um triz Comunidade, quero que vocês acorda Vamos dar uma direção nesse país Em Brasília os cara tudo tá forrado Enquanto na minha quebrada o gueto vive por um triz Os que eram pra proteger são os que tão propagando medo O primeiro morador e também a população Favelado vira o alvo, piorou se ele for preto E o estado passa pano pra toda essa opressão IPVA tá pago, mas o cão tá quebrando De tantos buracos na rua IPTU tá pago, mas os muros tá rachado Eu já vi até cair barraco pela falta de estrutura E quem cala consente, quem se cala é conivete Então nenhuma mordaça é capaz de me calar Não sou inadimplente, quem não deve não teme E os meus direitos eu vim reivindicar Fome de desemprego, taxas abusivas Pau no cu dos verme, fogo nos assista Salve precária, aumento da gasolina E o salário mínimo aumenta, só mexaria Eles tem carta branca pra matar Oitenta tiros, depois pergunta quem é Mais uma família pobre a chorar E pro sistema, só um número qualquer O despreparar que é eminente E preso, forjado, pode ser sua sentença Meu baseado te deixa descontente Considerado opositor do sistema Se eu te falar que eu sou trabalhador Vai me falar que é discurso de quem deve Baixa a cabeça, me chama de senhor Ainda fala que tem atitude de moleque Sou maloqueiro pobre, louco, aleijado de sofrer Vejo esse cenário, até me falta esperança Só quem passou sabe, é pouco pra entender Nesse mundo cheio de ódio, futuro as crianças Sou maloqueiro pobre, louco, aleijado de sofrer Vejo esse cenário, até me falta esperança Só quem passou sabe, é pouco pra entender Nesse mundo de ódio, futuro as crianças Diretamente é Restante Love Fuck